Olá, meu nome é Marcelo Omelado, hoje eu quero passar para vocês um gabarito chamado Jig Spline. Um gabarito de corte bastante peculiar, dá para fazer bastante cortes interessantes e dá um aperfeiçoamento, um embelezamento na peça, vai de acordo com a sua criatividade. Vou passar como faz, passo a passo, a construção desse gabarito e espero que vocês consigam entender e reproduzi-lo de acordo com a sua necessidade. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em dúvidas de carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora para o vídeo? A medida dessa chapa tem 30 centímetros, trilhos por 40. Os trilhos que foram feitos, cada serra de bancada, tem as suas medidas. A medida para essa serra de bancada da Devote é de 19 milímetros de largura por 9 milímetros de espessura, de profundidade. Agora eu vou fixar os trilhos na minha base, testar para ver se está deslizando como deveria, para que eu possa começar o meu gabarito. Aqui é a base para qualquer gabarito, ou seja, eu preciso dessa base muito bem fixada, muito bem esquadrejada, para eu poder continuar o meu gabarito. Eu sempre vou utilizar a guia paralela para poder me guiar aqui no posicionamento com relação à serra, para ver se realmente está esquadrejado. Para eu poder levantar o meu trilho, para que eu consiga fazer a colagem, eu estou usando aqui algumas arruelas, mas se você tiver moeda também serve o que você tiver aí para poder elevar o trilho, para poder fazer a colagem na base. Eu vou utilizar uma cola de secagem rápida, para depois eu poder fazer o pinamento e fixar ela com um pouquinho mais de força na minha base. Pode colocar um pezinho em cima, no caso eu vou colocar a turbia, ela é bastante pesada, o suficiente para fazer a secagem e eu poder retirar e fixar ela com o pinamento. Eu vou pedir para que vocês tomem atenção. Já aconteceu comigo sim, e é importante falar. O pinador, eu tenho os pregos em diversos tamanhos. 1,5, 2, 2,5 e por aí vai. O que acontece? Como eu vou furar de baixo para cima, eu tenho que pensar o seguinte, eu estou com um pino aqui de 1 cm. A minha chapa é de 15 mm, mas a madeirinha que eu cortei é de 9 mm, ou seja, ela já não tem mais 1 cm. Então se eu colocar um pino maior que isso, eu vou transpassar o prego e vai marcar do outro lado. Então eu vou utilizar aqui um pino de 1 cm, para poder fazer a fixação dos trilhos. Como eu utilizei uma cola bem forte, eu vou usar os pinos apenas para fixar de uma forma um pouco mais segura, ok? Você pode colocar parafuso também. Então eu ponho o preguinho de 1 cm, qualquer pinador que você tenha, e vou fazer a pinagem. Um conselho, pina sempre nas pontas, para poder dar mais firmeza e aderência no trilho. O pino vai entrar com bastante pressão, então ele não vai deixar a cabeça do prego, mesmo que seja pequenininha para fora. Eu vou fazer agora dois cortes de 15 cm de espessura, lembrando que aqui a medida tem 30 cm de acordo com a base. Depois dos cortes feitos, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha madeira, porque agora eu vou fazer um corte em 45 graus, para poder fazer a inclinação das minhas bases. Quando eu inclinar a minha serra a 45 graus, o nível da serra ficou mais baixo. Então eu posiciono a madeira novamente, e vou elevar até que ela passe um pouco, para poder fazer o corte. Uma vez feito isso, eu vou posicionar a minha régua, para fazer o corte em 45 graus. Procura alinhar sempre a pastilhinha aqui da serra, na linha da madeira, para você poder fazer o corte. Uma dica aqui, se você tiver uma régua, uma madeira, seja lá o que for, é você posicionar ela na serra, para você saber aonde ela vai passar. É uma régua, uma linha, para você poder ter uma referência, para poder cortar o menos possível da madeira. Agora eu vou fazer dois cortes de 9 centímetros, para fazer o suporte da inclinação, que eu vou fazer em 45 graus. Para eu fazer esse corte em 45 graus, como é que eu posiciono ele aqui no gabarito? Eu encosto ele do lado que eu queira cortar, e ponho a vértice dele, bem no cantinho do corte, é exatamente onde vai passar o corte aqui, para eu fazer essas peças em 45, para eu poder fixar lá, a minha inclinação também em 45 graus. Perceba que todos os cortes aqui, são feitos em 45 graus. Eu vou fazer um corte agora, paralelo, de ponta a ponta, para poder colocar, o trilho tetrec, para poder usar, um limitador, de distância. No vídeo anterior que eu fiz, eu fiz um gabarito, hexagonal, e me perguntaram, se eu não tenho tupia, e eu não coloco o trilho tetrec? Sim, claro, você consegue colocar usando a serra, e eu vou fazer nesse mesmo sistema agora, utilizando a serra, para colocar o trilho tetrec. A desvantagem da serra, é que como a serra tem 3 milímetros, eu tenho que marcar exatamente, a distância, do trilho onde eu vou colocar, de uma parede a outra, para poder fazer o corte justinho, ou seja, eu vou passando várias vezes a serra, até chegar, nesta medida, para poder colocar o trilho. O ideal é que você vá verificando, se a passagem do trilho, está bem justinha, para que ele não tenha folga, e você consiga colocar o trilho, de uma forma mais segura possível, e claro, mergulhar ele o suficiente, para poder ficar rente, e não atrapalhar, e nem descolocar a madeira, para que você acabe cortando ela, em ângulo errado. O ideal é que você levante a serra, coloque o trilho, e levante a serra, na medida do trilho, ou seja, você tem que ter uma sensibilidade, a ponto de perceber, que ela está bem rente, ao trilho. Ou seja, o suficiente, para poder encaixar o trilho, e deixar ele, o mais paralelo possível, com relação, à superfície da madeira, para você poder encaixar o trilho. Então aqui eu achei a posição da serra, eu passo aqui, eu sinto raspar o meu dedo, bem junto, com essa margem, do trilho, para eu poder fazer o mergulho, e encaixar ele aqui perfeitamente. Eu vou fazer passo a passo, eu vou passar várias vezes, e à medida que eu vou passando, quando eu chegar num limite, que eu sei que estou bem próximo, do trilho, então eu paro, dou uma medida, para verificar se eu continuo passando, ou aquela passagem, foi o suficiente, para poder encaixar o trilho, e eu vou mostrar agora, como é que é feito isso, aqui na serra de bancada. Com a ajuda de um esquadro, eu vou posicionar, o meu trilho, nesta base, mais ou menos, calcular o centro, e verificar se eu estou, com a peça esquadrejada, ou seja, ela está em linha reta. Então o que eu vou fazer, eu com um lápis, eu vou marcar, eu vou marcar, de um lado, e vou marcar do outro. Vou fazer agora, eu vou transferir essa medida, para o topo da minha madeira, para eu poder fazer o corte. Esta é a margem, que eu preciso encaixar o meu trilho. Lembrando que, como eu estou com uma madeira, de 15 milímetros, a espessura que eu vou mergulhar, o parafuso, pode ser que não segure o suficiente, ou você, acabe transpassando. Então eu preciso, que este trilho, entre de forma bem justa, para eu poder utilizar, uma cola forte, e poder fixar o trilho, de forma segura. Inverto a madeira, vou usar esta base, como linha, de maior referência, vou posicionar, o meu guia paralelo, e vou medir, o primeiro corte. Se por acaso, você errar o posicionamento, do primeiro corte, não está a peça perdida. O que vai acontecer? Verifica, se você está chegando, mais próximo da espessura, do trilho, no próximo corte. Ou seja, talvez você não tenha, que chegar nele, porque você acabou avançando um pouco. Então se atente muito a isso, e vá testando o tempo inteiro, para você poder encaixar. Isso no caso, de você não ter uma tupia. E você acaba, tendo que fazer desta forma, na serra de bancada. Mas você não vai deixar, de colocar o seu trilho tetrack. está justinho, ele entrou justinho. e o trilho está perfeito, dentro do encaixe. Não afolga, corte bem limpinho, e a profundidade, perfeita. Acerra o mais rente possível, para você fazer o corte, o mais limpo possível. E agora, a gente vai encaixar ela, e colar, esse trilho, na base. Eu vou usar, uma cola resina. Essa cola, a mistura dela, dá uma resistência, muito forte. Eu já disse, já falei sobre, essa cola também, no canal. Vou deixar aqui embaixo, na descrição. Alguns até consideram, tão resistente, quanto uma solda metálica. Mas claro, que ela precisa ser, muito bem misturada, para que esse efeito, consiga surtir, na colagem. Aqui, eu estou utilizando, o endurecedor, SQ3180ES, e a resina, 2001, para fazer essa mistura. Eu vou usar aqui, o suficiente, para poder fazer, a colagem desse trilho. Perceba que aqui, eu tenho, uma parte muito pequena, para colocar um parafuso, então, ele não vai acabar segurando. Vou usar uma cola, bem resistente, para poder colar esse trilho, e poder usar o meu gabarito. Eu tenho, 30 centímetros, e 30 centímetros. Então, eu vou posicionar na metade, e vou colocar, 500 centímetros, desse lado também, para poder me orientar. Procure fazer isso, com um esquadro, para que você, alinhe corretamente. Claro que a peça, tem que estar, perfeitamente esquadrejada. E aqui, eu vou traçar a minha linha. Uma vez que eu fiz, essa linha, para eu poder me orientar, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, o posicionamento dela, se está correto. Então, eu vou fixar ela, com uma cola rápida, e na sequência, eu vou encaixar, desta forma, para ele poder, apoiar, e eu manter fixado. Eu vou passar, uma cola de ponta a ponta, vou dar alguns espaços, para poder colocar, a cola rápida. Agora, eu venho com a cola rápida, procura colocar, a cola rápida, no laminado, e não na parte porosa, porque aqui, a cola vai chupar, por ela estar tão ressecada, ela vai acabar, não aderindo. Então, põe aqui no laminado, e vou passar cola, nesta base. A cola aqui, ela não entrando em contato, ela não seca tão rápido, então dá tempo, de você poder fazer, a colagem tranquilamente. Depois que você fixou, essa parte, no gabarito, está mergulhado aqui, então não está dando, para ver direito. Por isso que eu coloquei, já um e dois guias, eu vou colocar um terceiro, mas apenas, para eu já ter como apoio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, esta linha de base, não se preocupe com a cola, deixa a cola secar, depois você consegue, fazer a limpeza dela, corretamente, eu não vou fazer isso agora, que é justamente, para poder não arrancar, ela do lugar, a madeira, ela ainda não está bem presa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar um esquadro, para calcular a linha, a metade, e transferir, para esta inclinação, para eu poder usar o pinador, e fazer a pinagem correta, para que não saia, para fora o pino, e fique até perigoso, me machucar. Para poder fixar, as madeiras agora, eu tenho aqui, duas madeiras de 15 milímetros, eu vou usar, um pino de 3 centímetros, para poder, penetrar mais na madeira, e deixar mais firme, e deixar mais firme, a fixação. E venho com esta parte, para poder fazer o apoio. Vai verificando, o tempo inteiro, para saber, se você está, na posição de 45 graus, porque aqui, você ainda está, com a cola, ainda não seca, então, você consegue, corrigir, a posição do gabarito, ele precisa ter, exatamente, 45 graus. Vou colocar, minha terceira madeira, longe, do centro do gabarito, para que não tenha, perigo, da serra, passar aqui no corte, e desse lado, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar, desse lado, mas, sair fora do centro, de corte, para eu ter, mais firmeza, ao empurrar, o gabarito. Depois que eu fiz o furo, eu vou usar um parafuso, esse parafuso tem, 50 milímetros, 5 centímetros, por 5 milímetros, é um parafuso, sextavado, o que eu faço agora? Vou colocar o parafuso, na madeira, põe o parafuso, dentro do trilho, e aqui ele fica fixo. Eu ponho uma roela, para não, não machucar a madeira, no momento do aperto, lembrando que não há necessidade, de você fazer um aperto, muito grande, apenas para, posicionar a peça, no trilho, muito bem, está fixa, e aqui eu consigo limitar, tanto de um lado, como do outro, a distância do corte, que eu quero fazer da minha madeira, para que eu consiga fazer um padrão, de corte angular. Então eu vou mostrar agora, como é que funciona o gabarito, novamente, deixa a cola secar, a cola não secou ainda totalmente, depois que a cola secar, você consegue fazer a limpeza dela, mais fácil, para que você tenha o seu gabarito, bem limpinho, de uma forma bacana. toma atenção, porque a serra não pode ultrapassar aqui o trilho, de repente, pode colocar o trilho mais para cima, para poder ter uma área um pouco mais de corte. No meu caso, eu não vou ter uma área maior que essa de corte, de acordo com a sua necessidade, você vai moldando o seu gabarito, a ideia é que eu consiga passar, e que vocês consigam fazer o seu gabarito, e vai adequando a sua necessidade. Muito bem. Uma vez ele feito, eu tenho o controle aqui, a distância, e eu tenho uma caixa, e eu quero chanfrar essa caixa, e fazer um efeito com madeira diferente, ou realmente fazer um corte, para dar um efeito vazado na quina. O que eu faço? Coloco aqui, o meu cubo, aonde eu quero passar, o ideal é que eu faça o primeiro corte sem ele, para eu ter uma noção, de aonde está a posição da minha serra, e é o que eu vou fazer agora, eu vou levantando a serra, de pouquinho, para que também não passe, mais que este limite, que é o meu limite de corte. Cortei umas madeirinhas, aproveitei para fazer, um rasgo um pouquinho maior, de 5 milímetros, que eu já tinha aqui, as madeirinhas de 5 milímetros, e eu vou colar as madeirinhas agora, aqui, dar acabamento na caixinha, para vocês verem, que dá para fazer, bastante coisa aí, vai de acordo com a necessidade, você pode ir abrindo mais também, independente de quantas passadas você quer, ou que tipo de rasgo você vai fazer, mas, esse gabarito facilita você, usar essa técnica, e, além de aperfeiçoar o corte, e embelezar também, bastante a peça, e dar um charme, um requinte diferente, naquilo que você está fazendo. Então, eu vou montar a peça agora, e finalizar ela, para você dar uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado, desse gabarito, é um gabarito chamado, Jig Spline, tem uns cortes, bastante interessante, dá para fazer, aí, uns efeitos, bem legais, na peça, e vai de acordo, com a criatividade, você pode ir modificando, o gabarito, o importante aqui, é que eu consiga, passar a informação, e que você consiga reproduzir, o seu gabarito, de acordo com as suas necessidades. Espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, e claro, do gabarito, se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito, a produzir vídeos, como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho, para você receber novas notificações, lembrando a vocês, que todas as quartas-feiras, em dúvidas e carpintaria, e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima! Tchau! Tchau!